Fábio Belay explica que o evento é organizado pelo Instituto de Ação Voluntária em parceria com o UNIDEP. É o primeiro seminário da pessoa com deficiência, visibilidade pela inclusão. O intuito do seminário é formar as famílias e os profissionais. É muito importante que a comunidade atípica esteja por dentro de toda essa temática. Então por essa razão nós trouxemos vários palestrantes num momento tão importante que é esta data, que é o dia 20 de setembro, que é o dia da luta da pessoa com deficiência. O seminário é gratuito. A gente buscou proporcionar um evento gratuito, um evento que terá certificação, justamente por conta da relevância dessa temática. Nós teremos intérprete de Libras, nós teremos um ambiente acolhedor, justamente para que seja feito um seminário que alcance todos os públicos, inclusive a comunidade surda. Cinco profissionais vão compartilhar conhecimento e orientações nos dias 20 e 21 de setembro. A primeira palestra será na sexta-feira com o tema, a intervenção psicomotora em crianças com deficiência. Nós teremos uma palestrante que vem do Rio de Janeiro e no sábado será o dia todo com várias palestras de temáticas muito importantes para toda a comunidade atípica, comunidade em geral, mas eu faço um convite especial aos profissionais da saúde, aos profissionais da educação que estejam conosco nesse momento importante.